Seja bem-vindo ao tutorial de utilização da planilha de rateio de custos 4.0. Com essa planilha você vai conseguir cadastrar os seus custos, os seus centros de custos, você vai ter uma aba aqui de rateio, uma aba de controle, onde você vai poder ter análise também por centros de custos, depois você vai ter dois relatórios pelo rateio de custos e centros de custos e um dashboard final. A gente começa aqui pelas instruções, onde a gente tem algumas orientações de um passo a passo para você preencher a planilha, dúvidas frequentes, sugestões sobre a luz e como essa é uma planilha 4.0, você vai notar que eu estou fazendo a navegação pelos botões aqui, entre as sub-abas os botões inferiores e entre as abas os botões superiores. Depois a gente passa aqui para cadastro, a gente vai cadastrar nossos custos, depois o nosso centro de custos, a gente vai ter aqui a aba de rateio de custos, então a gente vai ter a relação aqui entre custos e centros de custos e a gente vai preenchendo aqui aonde está em branco. Então se eu for alterando aqui, eu vou ter a diferenciação aqui entre centros de custos, o centro de custo 1, por exemplo, a relação entre centros de custos 1 e o custo 1. Quando a gente vai ter o controle de custos, então a gente vai colocar aqui, a gente vai ter os custos mensais e a gente vai poder colocar esses valores aqui que estão em branco e ele vai fazer esse controle aqui de custos por mês do ano. Quando a gente tem análise por centros de custos, então eu vou só selecionar aqui e ele vai me mostrar de acordo com o que a gente já preencheu anteriormente. Depois a gente passa para os relatórios, então os relatórios também, ele vai gerar todos esses dados aqui automaticamente, baseado no que a gente já preencheu, então a gente tem aqui o relatório de rateio de custos, a gente tem o relatório de centro de custos, por fim a gente tem um dashboard aqui, o dashboard geral, a gente vai ter o custo total, o tipo de custo mais relevante, o centro de custo com mais custo, o centro de custo com menos custo, você vai ter aqui o total de custos por mês nessa curva aqui e você vai ter o total por centros de custo, então eu tenho aqui centros de custo 1, 2, 3, 4, 5, se eu tivesse cadastrado mais eu teria as outras opções aqui ao lado também, as outras barras sendo representadas no gráfico. Chegamos ao final dessa planilha, muito obrigado!